E neste domingo eu trago aqui pra vocês um vídeo que é um bom ponto de reflexão, né? O porquê os clubes nordestinos são excluídos da mídia do Eixo Rio-São Paulo, principalmente das mídias do Eixo Rio-São Paulo, né? Apesar de que os gaúchos também reclamam muito disso, né? Grêmio Internacional tem pouco tempo de tela nos programas nacionais da Globo, ESPN, Band, até mesmo no YouTube, no caso da Jovem Pan e tudo mais, mas eles, de certeza, têm muito menos motivos para reclamar do que nós, nordestinos, né? Eu vou trazer pra vocês aqui um pequeno corte da participação do Rodrigo Raposo, jornalista do Nordeste, tá? Da Globo, ex-Globo Nordeste, digamos assim, Rodrigo Raposo, que ele toca nesse assunto, debatendo ali com o David Jones e com o Kroos sobre essa exclusão, digamos assim, dos clubes nordestinos na mídia do Eixo Rio-São Paulo. Vale a pena olhar, tá? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Sem esperar muito, vamos aí pro debate, vamos ver o que a galera acha do porquê os clubes nordestinos são excluídos na mídia do Eixo Rio-São Paulo. Eu sinto também, sabe, que tem uma galera que fica meio que... Ah, a galera do Eixo exclui a gente. A gente recebe essas mensagens, por exemplo, da galera do Sul. Galera do Sul fala, ah, esses caras só querem saber de Flamengo, Corinthians e não sei o que lá. Pra você que tá lá e tal, você que vê muito, você sente isso da imprensa daqui, da galera daqui que, pô, de repente, pô, não fala muito dos times de lá, exclui um pouco o futebol de lá. Você sente essa exclusão? Cara, já foi muito grande, assim, pra ser sincero. É. É. Por exemplo, pra você entrar num programa nacional, você entrava quando um time de lá tava fazendo uma coisa sensacional. Tipo a final lá de 2008, né? Tipo isso. Tipo isso, né? Tipo isso. Doeu no coração, pô. Deixa isso pra lá, cara. Pô, mas assim, aí você entra pra falar quando o time tá bem pra caramba e tal. Você não entra pra falar diariamente, né? Como fala-se dos grandes, assim, do eixo, né? Então, já foi muito maior isso. Hoje diminuiu um pouco, mas assim, você não tá presente. Você não tem notícias dos times do Nordeste todos os dias, né? Você não tem uma análise nordestina do time do Nordeste. Você não tem isso diariamente. E eu acho que falta, no meu modo de ver, ninguém melhor pra falar da sua casa do que você, pô. Claro. Né? Não adianta o cara falar a distância que tá acontecendo, que tá havendo. Não. Você tem que ter alguém da casa. Não, a percepção é muito diferente. O Brasil é grande demais. Totalmente. Você vê, justamente, a galera do Sul, quando os caras tão falando lá de Grêmio e Inter, né? Que é muito diferente como eles lidam, porque é o futebol no Brasil. Eu acho que qualquer lugar do mundo, mas no Brasil é muito forte. O futebol é um fenômeno cultural. Total. E cada região do Brasil tem cultura muito diferente. Exato, claro. Então, cada lugar vai ser diferente o jeito que se trata, se lida e se aprecia o futebol, né? Perfeito. A forma de falar, a forma de fazer. Pô, você falou do Fortaleza, do Ceará, que hoje, do Nordeste, o Ceará tá num nível acima em relação aos outros estados. O Fortaleza, né? O Fortaleza, né? Eu digo o estado do Ceará. Ah, não, tá, o estado. Tá num nível acima em relação aos outros estados do Nordeste. O Fortaleza, só de orçamento de futebol esse ano, mais de 200 milhões de reais. Então, pô... Dívidas em dia... Pô, já é um negócio... Pô, tive lá no CT, conheci os caras, pô, em obra, em reforma. Quer dizer, os caras tão investindo. O Marcelo Paes é um grande exemplo. Ele é monstro. É um monstro, é um grande exemplo do futebol brasileiro, cara. Nessa época de SAF, principalmente. Você bota um cara que tem uma cabeça diferente, um cara que sabe gerir o negócio, funciona. O problema é que você bota nos clubes sempre... A gente falou de Santa Cruz, sabe? Com todo respeito a todo mundo que tá hoje no Santa Cruz. Mas, assim, o problema é que você sempre gira, gira, gira. Mesmas pessoas, né? São as mesmas pessoas. É, o Correio acabou isso do Corinthians o tempo todo. O Correio acontece também. O Santa Cruz experimentou uma turma nova agora que quase termina de afundar o clube. Mas, assim, baseado em quê? Em nada, só pra mudar. Botaram os caras só pra mudar. Não é só mudar, é trazer gente competente. É, exatamente. Pô, não pode ser. Ah, eu tenho uma proposta... Não, vamos levar gente competente, que mostre serviço, que já mostrou serviço, que sabe fazer. Eu acho que o Marcelo Paes é um grande exemplo e que o Fortaleza é um grande exemplo pro futebol brasileiro. É, e ainda em cima disso, né, de imprensa e de não falar muito do esporte, cara, eu tiro como termômetro, porque, assim, o que chega pra gente, por exemplo, do futebol do Nordeste? Muito pouco. Muito pouco. E aí, tipo, por exemplo, a gente tem um programa pra falar de futebol, né? A gente não é imprensa, de fato, né? Então, assim, o que tem que chegar por parte da imprensa e não chega muita coisa, é o que você falou, você definiu bem. Quando o esporte chega em umas grandes finais ou tá com um time muito badalado e tá voando, aí chega. Então, eu tiro por isso, sabe? Porque, geralmente, eu não preciso me esforçar muito pra saber nada, por exemplo, do Flamengo, que é do Rio de Janeiro, do Palmeiras, que tá voando. Vocês devem saber muito do Palmeiras. A gente não sabe muito, por exemplo, dos times do Nordeste. Então, tem essa diferença. Mas tem um ponto. A galera cobra muito pra que a gente fale dos times do Sul, mais dos times do Nordeste. Só que tem esse ponto que você falou que é primordial. Não tem nada como o cara que é da casa falar. Não tem. Se a gente começar a falar dos times do Sul ou do Nordeste, sabe o que a gente vai ouvir? Esses caras não manjam nada. E sim, você tá correto. A gente não tá... O máximo que a gente pode falar é o que a gente tá vendo pela televisão. É o jogo que o time tá fazendo. Eu não posso me aprofundar no esporte, no Santa Cruz, porque eu não sou da casa. O máximo que eu posso fazer é assistir os jogos e estudar o que eu vi ali. Fora isso, eu vou tá... Não vou tá por dentro. Bom, concordo plenamente. Plenamente. Falta isso, realmente, né? Falta essa interligação maior, né? Do país, né? O Nordeste, cara, como o Dave falou, o Nordeste, pô, cresceu muito no futebol nos últimos anos. Muito, muito, muito. Graças ao Ceará, Pernambuco, Bahia. Pernambuco não tá num momento muito bom, mas tem um time muito forte, que é o Esporte, que deve voltar pra Série A. A Bahia com vitória com a arrancada impressionante na Série B, né? Bem pra caramba. Boa, sal. Colossal. E o Bahia já na Série A. Do outro lado, um Ceará, campeão na Copa do Nordeste, que não começou bem a Série B, mas é um time forte, que vai reagir. E o Fortaleza, que tá num patamar hoje, que todo mundo queria estar do Nordeste. Então, baseado nesses três estados, isso aqui eu não tô citando nem, Alagoas também, que tem lá um time na C e um time na B. Mas assim, é uma região que tem muita força, que tem muita torcida, que tem muita potência, tem muito a crescer, e já cresceu muito, mas tem muita a crescer ainda. Mas não tem como a gente falar de lá sem estar lá, porra. Claro. Não tem, porra. Isso é uma das coisas que eu não acredito também, sabia, cara? O comentarista que sabe tudo de todo o time. Assim, o cara pode passar essa imagem, mas eu nunca vou acreditar que isso aconteça. O cara sempre vai ter um clube ou outro que ele tem aquele, porra, eu manjo mais aqui, eu falo melhor aqui, eu faço uma análise melhor aqui. Não tem essa de manjo tudo de todo o clube, cara, sabe? E isso foi passado na televisão por muito tempo, do cara que sabe tudo de todos os clubes. Não, ele sabe de tudo, ele comenta sobre todos, e diz, cara, não dá. Futebol, é o que a gente está falando aqui, o futebol, o cara quer olhar para você e sentir que você é torcedor. Bom, pessoal, vocês viram aí o debate, eu tenho alguns pontos de reflexão sobre isso. Primeiro, o Croce aí, o Croce e o David Jones falaram que nunca chega notícias para eles e tudo mais, mas galera, pode ser que a televisão não passe, pode ser que lá no Globo Esporte do Rio de Janeiro e no Globo Esporte do São Paulo realmente não passe notícias de futebol nordestino, o que é normal, porque é o Globo Esporte do Rio e de São Paulo, mas existem os programas nacionais, o Esporte Espetacular, o Fantástico, sei lá, o Globo Esporte Nacional, esses poderinhos, isso falando no caso da Globo, não estou nem falando das mesas redondas da ESPN, da antiga Fox, da Jovem Pan, não estou nem citando isso da banda e nada. Apesar de que os donos da bola de Neto, Neto de vez em quando fala também de Fortaleza, Bahia, esporte, mas o negócio é mais do eixo Rio-São Paulo mesmo. Então o que é que acontece? No caso do Croce e do David Jones, eles disseram, ah, não chega para a gente informações e tudo mais. Mas será que essa galera procura? Pô, hoje temos a internet, pô, temos a internet. O problema do Croce e do David Jones é que essa galera, eles têm o Flow Esporte Clube aí, né, que eles fazem aí essa sociedade deles aí com o Igor 3K e tudo mais. Eu não sei qual é a participação do Croce financeiramente nesse projeto, mas ele está sempre aí junto com o David Jones, talvez ele ganhe aí uma melequinha também, entende? Mas o Croce, ele tem três canais no YouTube, pô. Ele tem um canal de videogame com mais de um milhão de inscritos, ele tem um outro canal que é de videogame também com duzentos e poucos mil e ele tem um canal de futebol que é o 14, se não me engano, que eu acho que é mais dedicado aqui para o Corinthians, porque ele é corinthiano, com duzentos e poucos mil inscritos também. O cara tem três canais no YouTube, pô. Como é que um cara desse vai estar pesquisando notícias do Nordeste para falar no Flow Esporte Clube? Além disso, tem o Flow aí que ele participa. Não tem condições, pô. Eu, eu que tenho apenas um canal no YouTube e posto aqui quatro, cinco vídeos, às vezes eu não vejo vídeos de amigos meus, porque eu estou aqui focado em produzir conteúdo, o David Jones é a mesma coisa, galera. David Jones tem o Flow Esporte Clube, ele tem o Gameplay RJ, ele tem o Corte do David Jones, ele tem os cinco canais no YouTube, galera. Entende? Então realmente é complicado você acompanhar os outros, né? Agora, como eles têm um canal que é de esportes, que é o Flow Esporte Clube, convém fazer uma pesquisazinha antes, ou talvez trazer mais convidados nordestinos. O problema é que eles não levam porque a audiência é baixa, porque o público deles é lá do eixo Rio-São Paulo, e a galera quer ouvir falar de Flamengo, de São Paulo, de Palmeiras, de Fluminense, de Vasco, assim, dos times de lá, do Santos, entende? Então se eles levam um jornalista nordestino, um jogador que fez carreira no Nordeste, a audiência vai lá pra baixo. Mas, porra, eles postam vídeos todos os dias. Isso faz parte do negócio. É impossível você ter um podcast que o Flow Esporte Clube é um podcast, você ter um podcast que todos os dias cada vídeo vai dar um milhão de views. As coisas não são assim, pô. Vai ter um convidado que vai dar 300 mil views, vai ter outro que vai dar 100 mil, vai ter outro que vai dar um milhão. Assim funciona o YouTube. Agora, você não pode fechar as portas pra uma região por causa de audiência. você tem que trazer também. Claro, eu não tô dizendo que eles estão fechando as portas pro Nordeste. Não, não. Mas eles deveriam levar mais pessoas que fizeram carreira no Nordeste. Por exemplo, um Carlinhos Bala da vida. Por que não convidou o Carlinhos Bala? E ele joga no futebol que jogou no Sport, no Santa Cruz e no Nautico. Campeão da Copa do Brasil. Eu não lembro se Carlinhos Bala já foi no Flow Esporte Clube, tá? Mas, de certeza, se Carlinhos Bala fosse convidado, o Carlinhos Bala iria. Carlinhos Bala iria. Isso é pra dar um exemplo. levar aí o Rodrigo Raposo, beleza, tal. Mas, enfim, tem que trazer mais a galera do Nordeste. Se você não vai buscar, realmente a mídia não vai te mostrar. A mídia do Eixo Rio-São Paulo não vai mostrar nada disso, nada, nunca. Porque eles não querem. Não é o público deles. E esta é uma realidade, tá? Mas, enfim, esta é a minha opinião, né? Sobre os excluídos do futebol brasileiro. Deixa aqui um like, se inscreve no canal, comenta aqui bem muito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! E aí E aí E aí E aí E aí